Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde, quando você manda suas dúvidas e o Boris Feldman responde. Você quer participar? Quer ter sua dúvida esclarecida pelo Boris Feldman? Muito fácil, o e-mail está aí na tela, borisresponde.com.br. Vou aqui fazer aqueles convites de sempre, primeiro para você se inscrever aqui no canal e acionar o sininho para receber a notificação de novos conteúdos postados aqui diariamente. Também te convido a conhecer as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E por fim, vou te convidar para conhecer o portal de automóveis que mais cresceu no Brasil neste ano. Já estamos entre os cinco maiores, o autopapo.com.br, conteúdo de qualidade. E sem mais enrolações, vamos acelerar aqui o Boris Responde com a pergunta que veio do André Angola. Desculpa André se eu falei sobre o nome errado. Ele é lá de Angola, Autopapo aí, rompendo as barreiras, as fronteiras aí, graças à internet. Ele primeiro elogia muito Boris e fala inclusive, vou abrir aspas aqui, tem sido muito bom beber um pouco da água do teu mar de conhecimento. Fecha aspas, olha só hein Boris, você está com moral lá com o André. E ele quer saber a sua opinião sobre comprar carros usados com mais de 100 mil quilômetros. Ele já conta aqui que comprou o primeiro dele com 105 mil quilômetros, até agora o motor não apresentou problema, ele só escuta uns trancos nas reduções de marchas e quando engata a retaguarda. De acordo com ele, imagino que a nossa marcha ré aqui no português brasileiro. Ele conta também que foi pintado porque sofreu uma batida na traseira e apresenta vários barulhos na suspensão e nas portas. Ele comprou com 105 mil quilômetros e o carro agora já está com 145 mil quilômetros. Ele conta que usa o óleo 15W40 desde que comprou. Valeria a pena ele trocar agora por um 10W40 ou 5W40? E a outra pergunta aqui é que o mecânico diz para ele evitar andar acima dos 100 quilômetros por hora, para não danificar o motor. Isso procede Boris? Ele completa aqui falando que já foi muito enganado por mecânicos e por isso já trocou várias vezes de profissional. Ele quer saber também alguma dica para evitar ser enganado por mecânicos inexperientes ou vigaristas. E aí Boris, você consegue ajudar o nosso querido André Ingola, lá de Angola? E aí pessoal, sejam novamente muito bem-vindos ao nosso Boris Responde. Obrigado pela presença, obrigado pelas perguntas que a gente sempre tenta responder. A todos vocês que estão aí acompanhando os nossos canais, o portal autopapo.com.br, YouTube, Facebook, Instagram. Está no YouTube? Lembra de cutucar ali o sininho, assinar. E vamos começar com uma resposta a um ouvinte nosso internacional, o André de Angola. Está lá vendo o nosso portal e mandou três perguntas. Muito obrigado André por estar conosco. Ele quer saber qual o problema de comprar um carro com mais de 100 mil quilômetros rodados. Nenhum, desde que você saiba o histórico. Eu, por exemplo, prefiro comprar um carro com 150 mil, mas de um dono que tomou cuidado, fez as manutenções, a troca de óleo, os filtros, do que um outro que rodou só 50 mil, mas um desmazelado que não fez a troca do óleo, que não levou o carro para manutenção preventiva. Então, acima de 100 mil quilômetros, o importante é o histórico do carro. Outro problema é a viscosidade do óleo que você está usando. O motor já pode ter mais de 100 mil quilômetros, mas se ele não estiver queimando o óleo, se o nível não estiver descendo mais do que o normal, não precisa de mexer no óleo. Se ele já estiver queimando um bocadinho, coloca o óleo não menos viscoso, como você disse, mais viscoso. Por exemplo, você está em 5W30, passa para 10W40. Por exemplo, é a dica do óleo para o motor que já rodou uma elevada quilometragem. E, finalmente, você quer saber se é verdade o que o mecânico te disse para não andar acima de 100 quilômetros por hora para conservar seu carro. Não é assim que se conserva um carro. Você pode rodar na velocidade que você quiser. O que você não pode é forçar, por exemplo, a rotação do motor. Você está rodando de 5ª ao 4ª e joga uma segunda, o ponteiro do contagiro fica doidão, vai lá na faixa vermelha, aí você está quebrando seu motor, sua caixa, tudo. Pode rodar acima de 100 quilômetros por hora, sim, desde que de maneira adequada, na marcha correta. Está legal, André? Continue com a gente aí de Angola, viu? Obrigado. Ô, Boris, o Fábio Grossi é outro que elogia seu trabalho, falando que você é fera. E ele conta que viu uma Brasília placa preta, mas ela já estava toda descaracterizada, estava com escapamento esportivo, roda esportiva, entre outros acessórios. Ele quer saber se, depois que um carro ganha a placa preta, ele pode ser modificado. E se essas modificações não fariam perder essa placa preta. Saúde e longa vida para você, Boris. É o desejo aqui do Fábio Grossi. E aí? Ô, Fábio, infelizmente você tem razão. A placa preta foi uma dura conquista da turma do antigo mobilismo para identificar os carros antigos originais. Esses levam a placa preta, depois de uma vistoria que confere se ele está realmente original. Se ele tem pelo menos 80 dos 100 pontos que classificam o carro como o antigo original. Aí tem muita gente, infelizmente, desonesta, irresponsável, que põe a perder a credibilidade da placa preta porque leva o carro em boas condições. Depois que recebeu a placa preta, põe roda das tantas, põe escapamento, sei lá como, muda o estofamento, muda tudo. Isso, infelizmente, ainda acontece porque tem gente suficientemente desonesta e irresponsável que faz isso daí. Bom, pessoal, vocês estão gostando aqui do nosso Boris Responde? Então, deixa seu like aí porque é muito importante para nós. Já agradeço a vocês todos e já emendo a dúvida do Matheus Henrique, que acompanha aqui o nosso canal e fala que já aprendeu muito sobre o uso do freio motor e descidas para ajudar na segurança, diminuir o desgaste do freio, etc. Ele conta que tem um Gol 96AP com uma injeção monobico, monoponto. E ele quer saber se esse sistema de injeção tem o cut-off, que corta a injeção quando você desce com o carro engrenado, o que ajuda de fato a economizar combustível. E a outra dúvida dele, Boris, é a respeito dos pneus. Ele conta que o carro tem um 8560 aro 14, e está pensando em colocar rodas de liga com aro 15, medidas 195, 55. Ele teria algum problema, Boris, em efetuar essa mudança? E ele quer saber qual seria a calibragem do pneu recomendado, caso ele de fato faça essa troca. Matheus, não importa se a injeção do seu Gol é monoponto ou multiponto. Tanto faz ter um bico injetor, como ter quatro. A injeção eletrônica, no momento em que você tira o pé, o cut-off acontece. Ela para de jogar combustível, por quê? Porque as rodas na descida estão tracionando o motor, estão fazendo ele rodar. Então, não precisa de jogar gasolina nem álcool para deixá-lo em marcha lenta. Isso não faz a menor diferença. Por isso é que não se recomenda a banguela se o carro tem injeção, qualquer que seja ela. Na banguela, vai jogar o combustível. Se você tira o pé engrenado, as rodas fazem o motor funcionar. Número dois. Você quer colocar aro 15 em vez de 14. Aro 15 para 14 é uma polegada, dois centímetros e meio. Pelas medidas que você deu do seu pneu, você não está reduzindo esses mesmos dois centímetros e meio, não, hein? Então, você vai ficar com o carro mais alto um pouco, porque as rodas vão ficar mais altas. Nisso, você vai perder um pouquinho de estabilidade. Nisso, você vai alongar um pouquinho as marchas. Não é que a terceira vai virar a quarta, não, mas vai ficar mais longa. Finalmente, você vai ter a marcação errada no odômetro, que diz quantos quilômetros você está rodando, e também o velocímetro. Não vai mostrar a velocidade correta. Ô, Boris, o Emerson Pantoja tem dúvida aqui sobre combustível. Ele já conta aqui que entendeu que a sonda lambda é que reconhece o que está no carro dele, abastecendo o carro dele, se é etanol ou gasolina, e manda o sinal para a central. No caso do carro do Emerson, ele fala que se colocar somente gasolina, tem batida de pino. Aí ele coloca uma proporção, por exemplo, de R$70,00 de gasolina e R$30,00 de etanol, a batida de pino desaparece. A dúvida do Emerson é, se colocar os dois combustíveis nessa proporção do exemplo que ele deu, a sonda lambda estará reconhecendo mais o etanol ou mais a gasolina. E quanto ao consumo, seria como se ele tivesse colocado somente etanol, mesmo colocando a maior parte de gasolina? Ele conta essa história porque o etanol na cidade dele não compensa. E ele prefere abastecer com gasolina. Ô, Emerson, posso te dar uma sugestão? Eu, se fosse você, mandava verificar a sonda lambda ou a central eletrônica. Alguma coisa está errada. Porque num carro flex vem gasolina, a central tem que ajustar o motor para receber gasolina. Não pode bater pino. Se vem o etanol, a central tem que ajustar também o motor para o etanol. Se está batendo o pino com gasolina, você joga um pouco de etanol e para, agora, é um paliativo, é um recurso, mas não está correto, tá? E você quer saber em relação ao consumo? Gasolina, o consumo é menor. E o desempenho também, a potência cai um pouquinho. Com o etanol, sobe o consumo, você vai beber mais. Mas vai ter o desempenho, a potência um pouquinho maior. O Bruno Rezende deu um azar danado, catou um buraco mais fundo, Boris. E quer saber quais são os sinais que ele precisa ficar atento para saber se precisa levar o carro mecânico. Que azar, hein, Bruno? Ô, Bruno! Você reparou como é complicado aquele buraco que é mais embaixo? Então, você tem razão. Para você levar o carro mecânico, você primeiro deveria verificar rodas, pneus e suspensão. Amassou a roda, esse buraco aí, o pneu sofreu a ponto de formar aquela bolha? Pode ser externa, mas pode ser interna. Dá uma olhada nos pneus que passaram por esse buraco, tá? E depois, dirigindo o carro, se você solta o volante e o carro passou a puxar um pouquinho para o lado, é que perdeu o alinhamento. Está vibrando um pouquinho o volante? Tem alguma coisa errada nas rodas ou na suspensão? Temos outra pergunta aqui sobre alterar o tamanho do pneu do Marco Barreto. Ele tem no carro dele 185-65-15, que são os de fábrica. Ele quer saber, Boris, se ele pode mudar para 185-60-15. Ele imagina que seria somente alteração na altura do carro, mas quer saber se isso traria alguma outra consequência que ele desconhece. Ô, Marco, o negócio é o seguinte. Se você colocar o pneu com o perfil um pouquinho mais baixo, em vez de 65 passar para 60, você disse que vai mudar a altura do carro. Sem dúvida, você acertou. Mas você não sabe se muda alguma outra coisa. Muda sim. O pneu de perfil mais baixo, primeiro, vai tornar o carro mais desconfortável. Ele vai absorver menos as irregularidades do piso, porque o perfil dele ficou mais baixo. Quando o perfil fica mais baixo, você vai ter uma pequena vantagem. O carro vai ganhar um pouquinho, tá? Em estabilidade. Outra diferença, outra modificação. O perfil mais baixo deixa o carro com a relação mais curta. Não é que a terceira vai passar para a segunda, mas ela vai ficar um pouquinho mais forte. Pode, em certas ocasiões, aumentar o consumo. Finalmente, mudou o perfil, botou a roda mais pneu mais baixas, todas elas, você vai estar mudando a marcação do odômetro, que marca a quilometragem rodada, e também o ponteiro do velocímetro não vai mais estar marcando corretamente. Acelerando, Boris responde com a dúvida enviada pelo Anderson Valente, que primeiro te dá os parabéns pelo excelente trabalho de desmistificação e trazer muita informação aí para os leitores do Autopapo. Ele fala que realmente nós somos diferenciados positivamente. Ô Anderson, muito obrigado. Isso é muito importante a gente receber esse feedback de vocês para a gente continuar aqui o que a gente considera um bom trabalho. Se tiver crítica, manda também que a gente ajusta aí os parafusos que estão meio soltos. Valeu! Agora a pergunta do Anderson, Boris. Ele pesquisou o preço do etanol anidro e, de acordo aqui com a pesquisa dele, passaria facilmente de R$7,00 o litro. Ele esclarece aqui e relembra que o etanol anidro é o que é adicionado à gasolina, não é o que é vendido para o consumidor no posto. Ele completa aqui, Boris, que já leu e ouviu que o intuito de colocar o etanol anidro na gasolina é para aumentar a octanagem e regular o preço. Mas como isso pode ser possível se ele está custando mais caro que a própria gasolina? Ele quer saber de você, Boris? Qual o real motivo da adição do etanol à gasolina? Ô, Anderson, você quer saber por que se acrescenta etanol na gasolina, etanol anidro, sem água? É para aumentar a octanagem para o motor poder usar uma taxa de compressão mais elevada sem detonar, sem dar problemas de ignição. Para isso, o etanol. Mas você diz que se comenta que o etanol anidro serve também para regular o preço da gasolina. Mas como você pergunta, se eu for comprar um etanol anidro, é R$ 7,00 o litro? É mais caro que a própria gasolina? Isso é o etanol que você vai comprar garrafa por garrafa. São R$ 7,00. Mas você imagina as distribuidoras que compram centenas de milhares de litros de etanol anidro. É claro que elas vão pagar a metade desse preço. E olhe lá. O Valdemar Efigênio manda aqui na lata, Boris. Ele quer saber o perigo de, quando você está com os discos de freio quente e outras partes quentes do automóvel, passar por um curso d'água e molhar esses componentes que estão aí nessa temperatura mais elevada. Sim, Valdemar. Essa sua preocupação tem fundamento. Se você vem com um carro com as partes aquecidas, principalmente os discos de freio, aí você passa num curso d'água, como você disse, ou num trecho alagado. Você imagina o disco quente, aquecido. Às vezes fica até em brasa. Aí você joga ele na água fria. Aqui é um choque térmico. Por melhor que seja o disco, há realmente possibilidade, chances dele se empenar e você vai passar a sentir o pedal do freio trepidando um bocadinho. O que foi? Água fria no disco quente. O Sidney Pereira mandou aqui a pergunta dele contando que o primo dele mora em uma ilha e por isso não tem fiscalização nem de Detran ou de PM. E ele quer saber, Boris, qual o problema ele poderá ter se ele nunca pagou o IPVA e o seguro obrigatório, o DPVAT. Ele quer saber se esses impostos prescrevem se eles não forem pagos de um ano para o outro. Ô Sidney, devo te confessar que eu fiquei com inveja desse seu primo que mora numa ilha que nem fiscalização de Detran ou PM tem, viu? Gostei desse lugar. Depois você manda o endereço, tá? Mas a minha inveja acaba aí, porque se ele acha que não pode pagar ou que não deve, não precisa de pagar os impostos, os IPVA, os seguros obrigatórios, porque moram numa ilha e não tem fiscalização, pouco importa. Se o carro já foi registrado e tem uma placa, o Detran está sabendo se ele paga ou não paga. E se ele não pagar, tanto faz ter como não ter fiscalização. O Detran vai informar que ele deixou de pagar para a Secretaria da Fazenda, da Receita Estadual, e o nome dele vai acabar parando na dívida ativa. E o crédito dele, mesmo morando numa ilha, vai por água abaixo. Chegamos aqui à última pergunta deste Boris Responde. Ela veio do Júnior Travassos e ele quer saber um possível problema que o Gol G3 dele possa estar apresentando, Boris. Ele conta que a cada dois ou três dias ele tem que completar o reservatório. Ele usa água bidestilada. Ele quer saber se isso é normal, Boris. Ô Júnior, na verdade, tem sim alguma coisa errada no seu sistema de arrefecimento. Seu não, do seu gol, né? Não é normal você ter que completar o líquido, a água mais aditivo, a cada três dias. Provavelmente tem um vazamento no próprio reservatório, pode estar pingando, de alguma mangueira que leve e traz esse líquido, no próprio radiador, pode estar pingando um pouco de água. Ou então, uma outra hipótese, é o seu carro está esquentando muito, quase fervendo, e aí a água evapora, ela evapora e o nível vai baixando. Pode levar na oficina que algum problema tem. É isso aí, pessoal, essas foram as perguntas deste Boris Responde. Você quer participar? Muito fácil, está aí de novo o e-mail na tela, borisresponde.com.br Te convido a conhecer as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, estão aí na tela. Se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, acionar o sininho para receber a notificação de novos conteúdos postados aqui diariamente. Te convido também a conhecer aí o nosso autopapo.com.br, um dos portais que mais cresceu esse ano aí de 2020. Estamos entre os cinco maiores do Brasil, com conteúdo de qualidade, sem falsa modéstia. Muito bem feito, atualizado diariamente, com dicas de manutenção, legislação, serviço, manutenção, lançamento, avaliação de carros novos, enfim, material muito completo. Temos também moto, muito vasto aí o nosso acervo. Se você quiser ver os Boris Responde anteriores, link aqui em cima, já são mais de 500 perguntas aí respondidas pelo Boris. Muitas dúvidas. Esclarecidas. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado. Até a próxima. E aí, pessoal? Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. E vamos voltar na semana que vem, na quinta. Essa semana está vindo sexta-feira, porque essas maravilhas da eletrônica, né? Tem um problema enorme no áudio, no vídeo, um não conversou com o outro, ninguém se entendeu com ninguém. Tivemos que gravar tudo de novo. Por isso, na sexta-feira. Semana que vem, se não der essa zigzira, na quinta-feira. Muito obrigado. Você está nos vendo pelo YouTube? Pode saber. Nós temos o maior prazer em estar aqui com todos vocês, responder as suas perguntas. Mas aí nós temos uma questãozinha, um pedido para fazer. YouTube, assina. Cutuca o sininho para ajudar o Alto Papo. E não se esqueça, Instagram, Facebook, portal, autopapo.com.br, sempre vai estar conosco. É só querer. Até a próxima quinta, hein? Muito obrigado a todos.